Muito bem, eu vou passar a bola agora para a Andréia Santana, que traz mais um assunto no Jornal Brasil Central. Andréia? Chegou a hora da bronca do povo. Bronca do povo! E moradores do residencial Havaí, aqui em Goiânia, cobram a construção de uma praça no bairro. A repórter Maíra Oliveira foi até lá conferir. Hoje a bronca do povo está aqui no residencial Havaí, em Goiânia, porque todo esse povo que está aqui está pedindo só uma coisa, que esse espaço onde nós estamos vire uma praça. A prefeitura já prometeu que esse espaço seria o lugar de uma praça, com brinquedos para as crianças, com área de lazer, também com pista de cooper, mas até o momento nada foi feito. Nós estamos aqui com o morador, o Robertinho, que enviou essa bronca do povo para a gente e quer botar a boca no trombone, quer reclamar, né? Porque faz mais de 10 anos que é essa promessa da prefeitura para que esse espaço se torne uma praça. É isso mesmo, né? Mais de 10 anos. Toda época de política vem aqui, promete e vai embora. Um setor centralizado, uma área bonita, valorizada e com essa, como pode ver aí, só promessa. Mais de 10 anos moradora almejando por essa praça e até inclusive tem uma denúncia aí que até a verba já foi liberada. Vou conversar aqui com outra moradora, a dona Valdeci, porque o filho dela é que montou os bancos que tem aqui nesse espaço para as pessoas sentarem e o marido dela plantou as árvores. A família dela também cuida da manutenção da praça, eles que fazem a limpeza aqui e a roçagem do mato, quando o mato está alto, né? É isso mesmo, dona Valdeci. Esse problema é um problema que vem se arrastando há anos. É, esse problema é um problema que vem se arrastando há anos. Inclusive essa praça aqui, esse pedaço aqui, quem fez foi meu filho, né? Como você se colocou aí. E quem cuida aqui também é a gente que cuida da limpeza. E eu queria pedir para o prefeito Rogério Cruz que olhasse para nós, que nos abençoasse com essa praça. As nossas crianças não têm área de lazer, brincam na rua, às vezes as pessoas passam e brigam com as crianças porque estão na rua, né? E é perigoso. Muito perigoso. E eu queria pedir para o prefeito, olha para nós aí com a benção e nos abençoe com essa praça, em nome de Jesus. Estou aqui com o Davi, ele tem 12 anos e ele estava me relatando a dificuldade que ele tem aqui porque ele não tem aonde brincar. Ou eles brincam na rua ou então eles têm que brincar perto das árvores. Não tem nem como correr aqui, jogar uma bola. Está difícil, né Davi? É isso. Sim, porque aqui a gente não tem área para brincar, a gente tem que ficar brincando na rua ou nas árvores ali. Porque a gente não tem uma área só nossa, brinquedos para brincar. Por isso a gente tem que ficar indo para a rua e direto, como a Fia falou. A gente fica levando bronca do povo que passa na rua porque a gente não tem o nosso lugar para brincar. E nós recebemos uma nota. A Comurgo informou que vai enviar o equipe no residencial Havaí para fazer a limpeza na área. Disse ainda que a companhia está elaborando um projeto para a construção de uma praça no local, Rafael. Valeu.